Vem, zumbizinha. Cracudinha no meu coração. Toma, toma no crânio. Mais uma. Aí, massagem, massagem na faixa. Quem quer mais massagem? Olha, só zumbi mulher, velho. Mamãe passou açúcar em mim hoje. Vem, 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 sua fedida. Toma. Olha, dropou um refrigerante aqui. Tu tá de boa aí de comida? Hum. Tô com uma compota de pêssego e uma latinha de refri aqui, mãe. O que é isso? Se tu quiser alguma coisa, só não saure. O zumbi ficou puto comigo aqui, só tá a fêmea vindo atrás. Eu lutei a clínica aqui já. Beleza, as casinhas aqui você luteou ou não? Não, eu já tô dentro de Zelena, dentro da cidade que eu não tô morrendo. Provavelmente essas casas daí... É, eu tô passando nelas. Vou fazer outra caixa, porque daqui a pouco não vai. Oh, achei o chapéu do cowboy. Vou fazer caixa. Ah, não vou usar o chapéu do cowboy não. Vou usar esse aqui mesmo, porque eu achei bonito. Essa saia de quenga. Quero levar essa saia de quenga. Quero sair toda vadia na rua. Olha um coldre. Estou empolgando. Que isso? Pass control panel. Um painel aqui. Ah, tá. Desfarça. Nossa, que burro que eu sou. Que jumenta. Aquela estaçãozinha de rádio que você fala aí, que sai na cidade toda. Depois dá pra pegar um... Pegar uma bateria, meter ali e fazer um pânico psicológico dos caras. Falar, oh, essa cidade está dominada. Por favor, se retirem. Ou morram. Mas zeleno não é uma boa cidade pra fazer base. Essa aqui é só provisória. Eu quero fazer uma base bem escondida. Entendeu? É que na verdade é um ponto de... Como é que fala, mano? Aquelas bases que você só usa pra guardar um certo loot e tal. Esqueci o nome. Tem um nome específico. Abastecer, não sei. Outra galinha. Chega de galinha, mano. E o mundo zeleno é que toda hora cai bomba. É, né? Olha a calça branca de pai de santo. Eu vou fazendo duas caixas aqui pra guardar o nosso loot que a gente pegou agora. Olha! Eu to aqui no meio de zeleno. Ok, tá na clínica? Viu a clínica aí? Tô vendo. Tô indo lá. Vou deixar um desenho azul. Tô vendo, tô vendo. Vai lootando por aí. Vamos esperar amanhecer. Pode lootar? É. Beleza. Se bem que a base tá dentro de um... De um apartamento, mas acho... Acho melhor esperar amanhecer pra tu mostrar bonitinho que tu entra lá. Fechou. Já. Na chuva tu pode passar do lado deles abaixado que a gente não te vê. Vou na casa do piano aqui. Fiz mais uma caixa. Vamos botar... Que maldito! Me deu um puta de um tapa esse vagabundo. Me deu uma bolacha... Cinco dedos na força. É... Sapato. Eu já tenho pra mim e pra tu, tá? Tá. Sapato do NPC e jaqueta eu tenho pra mim e pra tu. Você tem que achar calça que eu só tenho um. Cabeça eu também tenho um. Um masca. Um masca. Um masca. Um masca. Que demais. Se a gente achar um carro aí. Nossa senhora hein. Não. Um carro vai dar pra ir pra tudo quanto é lugar e vai dar pra mover. Tô olhando tudo aqui. Tô olhando tudo aqui. Tem que fechar pedra de amolar velho. Ele sabe aqueles... Meu! Tô sangrando! Tô sapato não tá danificado não? O sapato pode tá ruim. Nossa meu sangue tá no vermelho. Não meu sapato tá bom. Foi o tapa que eu tomei daquele vagabundo e eu não tenho... Bandagem mano... Não tem? Não tenho bandagem. Meu Deus. Fala exatamente onde esse ataque eu tô indo. Tá dentro da base? Eu tô indo na clínica médica aqui. Nossa. Tô me correndo. Cheguei na clínica médica. Fecha, fecha, fecha. Será que tem bandagem aqui dentro? Tem. 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 Ah, eu tô piscando velho. Ah, tem zumbi preso aqui dentro. Cheguei. Tem. Toma, 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 toma. Tem. Manda. Caraca, mas desceu o sangue rapidamente. Por isso que eu tô vendo aqui tudo ficando preto e branco. Eu vou achar um teste de sangue aqui. Se o meu sangue for compatível, eu tô na bolsa aqui. Eu vou desmaiar. Mano, tá bom. Fica quietinho ali. Vê se tu acha um teste de sangue. Achei, achei. Sangue? É, tá aqui. É um teste de sangue. É um teste de sangue. É um teste de sangue. Vou testar meu sangue. Qual que é? É o óbvio negativo. Tá. Deixa eu ver a tabelinha. Peraí que tem uma tabelinha aqui pra ver se eu posso voar ou não. Aqui. Doador. Nossa, tá muito alto a tua TV velho. Minha TV? Deixa eu botar ela. Ó, se o doador for A positivo, eu tenho qual? Desmaiei. Ó, negativo. Ó, negativo. Ah, eu não posso te doar. Só esperar, né? Só esperar. Eu tenho essa lane bag aqui. É, eu morri com essa lane bag na mão. Não, não. Essa aqui... Peraí, tu tá completo? Usa logo, então. Não, tá completo não. Como é completo? Deixa eu ver. Ahn... Droga. Não tá aqui. Tá na base. Peraí, é melhor tu ficar aqui porque eu expliquei mais no meio da rua. Sim, sim. Fecha a porta aqui. Fechei. Vou lá pegar a completa, peraí. Beleza. Caraca. Já mais? Boa. Tirar o... A completa vai seguir muito rápido. Peraí, chegamos. Caraca, desmaiei dormindo. Avengers Tá ouvindo minha tv ainda? Não. Não, pode aumentar um pouco pra tu ouvir, mas... Não é que o Zebala as vezes dá uns berros, né mano? Tá ouvindo? Uhum Tá ouvindo a TV? Agora não Tá Tá a cabeça ali Não, não é? Não, não é? Eu tinha um pouquinho, mas não, se... É, eu acho que... Deixa eu ver... Ah, sumiu, viu? Vou ver se eu acho o Start Kit aí do lado e... Deixa eu ver... Seu sangue tá piscando, mas tá subindo, né? Nem porquê, não é? É, tá subindo, mas ainda tá piscando Tá É que sem sangue tu vai ficar desmaiando, igual eu naquele dia lá do PVP, né? Uhum Tô voltando aí pra ficar te revivendo Do lado do hospital tem dois... Trequinhos que pode ser que eu achei incrível, velho Isso aqui tá safe, mano Só deixar boneco quietinho aqui Precisa... Precisa perder tempo comigo não Pode continuar aí a play Já já eu fico bom Ahhhh Ai meu deus O boneco apaga dormindo Onde que eu vou achar o start kit? Comédia Ih carai, fiquei bugado Esse aqui é Tom C Sim, mas ele ficou se mexendo sozinho Ele leva um corativo, velho Deu um olho Vou ter que matar os zumbis médicos aqui Pega esse corativo aqui E esse e esse também Ah não, minha, só o corativo Apaguei, apaguei novamente Esse kit de costura, ele precisa ser desinfectado Vou ter que matar Bota os zumbis de médico para cima E não deixem o start kit Não deixe Até as vezes Não deixe Diatos Existe Diatos desco Não deixe Ent spiritually Com 겁니다 Segundo Achei termontro mas não achei Não queria A galinha Está largado Está largado? O zumbi está me acertando 2 metros de distância